Eu confesso que viajar pra Manchester nunca foi a primeira opção pra mim. Até eu descobrir que a cidade tem uma feira de música folk que acontece em paralelo a um festival também de música folk. Viajei algumas horas de Portugal pra Inglaterra e vou contar pra vocês em uma microsérie de três vídeos um pouco de tudo o que eu vi pela cidade. Vem comigo? Vem comigo?